Boa noite Lagoinha, você tá pronto pra adorar o Senhor? Vamos declarar que somos gratos por tudo que Ele fez por nós? As palmas Se o dia vir, o Senhor já fez Seja o que for, eu vencerei Somente em Ti esperarei Com meu louvor, Te alegrarei Eu trato solto com tudo que tens feito Eu cantarei com a graça e o meu amor Amor infalível, Deus te agradeço Nós te agradecemos, Senhor Eu pensou mal Me põe de pé Me mexarei Me arrocharei Eis-me aqui Amado meu Meu filho sou Tu és meu Deus Eu trato solto com tudo que tens feito Eu cantarei Tchau, 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 tchau Amor infalível Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Tchau, tchau, tchau Levanto as minhas mãos E os céus e os céus e os céus Se abrem os céus e os céus se abrem Os céus e os céus se abrem Declaro com a minha vida E os céus e os céus e os céus e os céus se abrem Amado meu Deus te agradeço Deus te agradeço Por tudo que tens feito Me lembrarei Ele já venceu Tudo ele já venceu Tudo ele já venceu Amor infalível Deus te agradeço Deus te agradeço Deus te agradeço Aleluia Aleluia Nós amamos a tua presença Quantos estão felizes Estarem aqui nesta noite Dê um bravo de vitória O Senhor te conduziu a este lugar Para celebrar Para exaltar o nome Sobre todo nome Nós chamamos Jesus Amor infalível Amor infalível Amor infalível Amor infalível Todos eles Amor infalível Amor infalível Amor infalível Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falhar Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha E nunca irá falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela nu Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Tu és o mesmo pra sempre Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela nu Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Creia nisso nessa noite Ele nunca falhará Seu amor dura de eternidade A eternidade O Senhor é bom Vamos declarar juntos Tu fazes que tudo compere para o meu bem Nós cremos Deus Tu fazes que tudo compere para o meu bem Tu fazes que tudo compere para o meu bem Tu fazes que tudo compere para o meu bem Sim, sim, tu fazes que tudo compere para o meu bem Sim, sim, tu fazes que tudo compere para o meu bem Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela nu Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Oh, o Senhor é fiel Nós somos a Tua noiva que Te ama Nós cremos em Ti, Jesus Nós cremos no Teu poder Nós cremos que todas as coisas estão nas Tuas mãos Que nada foge do controle Nós cremos, Senhor Nós estamos aqui juntos, reunidos Para professar esta fé Para declarar em unidade que nós cremos no Senhor Que Tu és o nosso Deus A nossa rocha inabalável Nós chamamos Deus Nós chamamos Deus Nós chamamos Deus Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho a missão Eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras queiram me intimidar Maior aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh, vem com Seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras queiram me intimidar E com palavras queiram me intimidar Maior aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Prove com Seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Pode o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Você pode declarar? Sei em quem eu tenho crido E que é poderoso Pra fazer amém E esta é a hora Deus toca Deus toca Deus toca Renova Transforma Tudo em Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh vem com Seu poder Oh vem com Seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar Pode parar O autor da vida Pode o silêncio até Pode o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Isso que nós fazemos Eu vivo pela fé E tem um Deus E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar E com a sua voz O mais alto que você puder Sei em quem eu tenho crido E que é poderoso Pra fazer amém Receba E essa é a hora Deus toca Renova Transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh vem com Seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar Com toda a vida Nada pode parar O autor de todas as coisas Aquele que desenhou Aquele que desenhou Eu e você Aquele que nos escolheu E nos chamou Nos predestinou Sonhou conosco Antes mesmo de nós estarmos No ventre das nossas mães Esse é o nosso Deus Você pode Você pode erguer a sua voz E adorar Eu adorar Eu adoro o nome de Jesus Ele aqui está Ele aqui está Eu adoro o nome de Jesus Eu adoro o nome de Jesus Eu adoro o nome de Jesus O Senhor escolheu Hoje é o nosso culto Fé A Bíblia diz que sem fé É impossível agradar a Deus Impossível agradar a Deus Todo aquele que se aproxima de Deus Deve crer que Ele existe E que Ele é galardoador Daqueles que o buscam Galardoador Galardoador Hoje a noite é um galardão Há algo nos esperando Chorequerebá Choreanderebás Você pode orar Levante sua voz Em onde você está Vá orando agora Em nome de Jesus Aleluia Olhe mesmo querido Vá lá Levante a sua voz Levante mais alto a sua voz Vamos orar Libere a sua voz Essa noite Ô Senhor Espírito Santo de Deus Sou Senhor nosso Deus Essa noite Deus Nós nos rendemos ao Senhor Nós colocamos o nosso coração A Tua disposição Dizemos que esse lugar é Teu Nós somos Teus Saímos da nossa casa Essa noite Senhor Com o intuito no nosso coração De vir adorar ao Senhor De ouvir a Tua voz De entender o Teu coração De receber uma palavra Vemos aqui a esse lugar Essa noite Senhor Pra nos entregar Senhor Pra nos dar Pra Senhor colocar a nossa vida Diante do Senhor Meu Deus essa noite Nós te pedimos Abre o céu Abre o céu Sobre nós Senhor Abre o céu sobre nós abra o céu sobre nós Senhor que esse ambiente que esse ambiente essa noite esteja impregnado dessa presença da glória do Senhor 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 aleluia 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 obrigado Jesus agora dê um abraço em duas ou três pessoas declare uma palavra de Deus sobre a vida dele sobre a vida dela em nome de Jesus abraço mesmo dá um abraço e seja muito bem-vindo essa noite seja muito bem-vinda em nome de Jesus glória a Deus Deus aleluia glória a Deus se assente aí querido em nome de Jesus que honra e alegria estarmos juntos aqui essa noite podendo celebrar junto com você nesse culto fé pode se assentar glória a Deus que honra que bênção tem alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez levante a mão se tiver alguém pela primeira vez ó que honra gente eita quem tá aí glória a Deus mas gente sejam muito bem-vindos em nome de Jesus pra nós é uma alegria ter vocês aqui queremos entregar pra vocês um cartão de boas-vindas recebam aí com alegria no nosso coração sejam muito bem-vindos benção demais benção demais aleluia glória a Deus queridos enquanto o pessoal vai aí preenchendo aí esse cartão deixa eu dar alguns recados aqui pra você mais uma vez quero dizer pra você o nosso encontro com Deus tá chegando gente nosso encontro com Deus tá chegando gente eita bênção 14, 15 e 16 de outubro estaremos lá ainda tem algumas vagas né então se você não se inscreveu ainda se inscreva se inscreva em nome de Jesus sabe serão três dias realmente de transformação três dias realmente de ter a nossa vida transformada quantos de aqui já foram no encontro com Deus foi bom gente nossa pelo amor de Deus isso ajudou a convencer foi bom gente é bom demais gente então ó se inscreva talvez você diga assim pastor do céu 250 reais é muito dinheiro vou dizer uma coisa pra você ó vão ser três dias num lugar maravilhoso com todas as refeições e olha que você vai comer bem né e vai dormir bem também mas acima de tudo isso você vai ser tratado pelo Senhor de uma forma muito especial muito especial mesmo realmente são três dias que transformam a nossa vida pastor César por favor meu querido corre aqui nome de Jesus pastor César está à frente do encontro com Deus eu queria que rapidamente ele passasse essa informação pra você nós já participamos de vários queridos e cada vez que a gente vai a nossa expectativa só aumenta né César só aumenta glória a Deus graça e paz igreja que alegria que alegria né quem aqui não foi pra encontro com Deus ainda e o que é que você está esperando o que é que você está esperando pra ir meu amado minha amada por favor dê uma oportunidade pra Deus surpreender a sua vida você pode até pensar que ah o que que eu vou fazer lá o que que vai ter lá é um retiro eu não sei você tem que ir você precisa viver aquilo que a gente vive lá dentro quem foi pro encontro fica com a sua mão levantada quem foi quem não foi quem não foi olha aqui pra essa pessoa e se possível você pergunta pra ela como foi na vida dela porque eu sou suspeito a falar né o pastor é suspeito a falar mas pergunta pra essa pessoa que está com a mão levantada aqui ó por favor pergunta se é bom mesmo ou não aí depois a gente conversa nós vamos estar depois ali no final eu desafio você a vir falar comigo pra gente poder ir junto nesse encontro amém falou amém quem não foi né quem não foi amém aí ó espero você lá tá Deus abençoe a palavra do cristão é sim sim não não agora você se vira na hora de sair ali tá bom pastor estou sem dinheiro meu filho vai lá diga eu tenho um gato duas galinhas três patos faz um negócio lá tá bom em nome de Jesus parcela isso aí você só não pode não ir porque olha eu vou dizer uma coisa pra você transforma a vida da gente não é nada místico mas quando você separa três dias pra estar na presença do Senhor só pra isso é algo fantástico que acontece naquele lugar abra a palavra do Senhor comigo provérbios no capítulo 11 quero ler com você versículo 24 e 25 provérbios 11 24 e 25 também as nossas novas turmas aí de transferência nossas novas turmas aí de batismo já estão abertas as inscrições fale com o Fábio aí depois ou o balcão a gente tem a central de atendimento também né gente se você não anotou o telefone ainda você vai anotar o Natanzinho tá lá atrás dá pra colocar Natan aquele banner lá ah você já colocou a letra do versículo eu também atropelo tudo né filho glória a Deus mas ó você que não tem ainda né anota esse número aí 978 60 4444 essa é a nova central de atendimento da igreja tem nos ajudado muito então anota aí você que não anotou ainda manda um oi lá tá bom em nome de Jesus glória a Deus também quantos fazem parte de um GC aqui eita quantos fazem parte de um GC aqui o que que é um GC gente é um grupo de crescimento são as nossas células eu sempre digo ó no sábado agora nós recebemos 25 novos membros aí gente nesse mês né e eu digo pra eles o seguinte ó aqui a gente fala que você vai ser cuidado mas pra você ser cuidado de verdade você precisa ir pra um GC porque as vezes você vem no culto aqui a gente muitas vezes não tem tempo né as vezes é lógico a gente vai estar sempre disponível mas as vezes vem uma filinha aqui pedir oração conversar um pouquinho e as vezes você fala poxa eu não vou ter tempo pra ficar ali mas quando você vai pra um GC pra um grupo pequeno menor ali você recebe cuidado atenção ali você pode desenvolver os seus dons ali você pode realmente ser inserido de uma forma melhor no corpo de Cristo então não fica de fora não tá bom em nome de Jesus pergunta pra quem tá do seu lado aí quer ser cuidado pelo amor de Deus nem ele vai acreditar nisso pergunta mesmo quer ser cuidado vai pro GC você gosta de cuidar da vida dos outros você gosta de cuidar da vida dos outros abra um GC em nome de Jesus amém é mas é cuidado do jeito bom gente né provérbios 11 24 25 diz assim a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda olha que coisa gente a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais e o que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda é incrível a matemática do céu né gente é uma coisa de doido porque a matemática de Deus não é igual a nossa a nossa é um mais um igual a dois eu tenho uma esposa administradora em casa você imagina como é que é o negócio né tudo tem que ser contadinho um regradinho aquela coisa de um mais um é dois mas eu tenho entendido que no reino de Deus não é assim sabe porquê porque eu tenho entendido que ninguém vence a Deus no dar ninguém e é incrível porque Salomão vem dizendo pra nós aqui o seguinte olha a quem dá liberalmente ele não fala assim a quem dá é por necessidade a quem dá porque está sendo pressionado não ele fala aqui a quem dá liberalmente esse liberalmente faz parte de quem tem um coração realmente que entende a verdade um coração que não está preso só pode ser liberal alguém que não está preso só pode agir com liberalidade aquele que não está preso aquele que não está preso as coisas que possui sabe e quando Deus olha pra um coração como esse quando Deus olha pra alguém que tem um coração liberal querido aqui Salomão está dizendo pra nós o seguinte inspirado pelo Espírito Santo ele diz assim que aquele que é liberal que dá liberalmente ainda mais se lhe acrescenta é incrível mas diz assim mas ao que retém e ao que retém mais do que é justo porque é justo você reter uma parte mas ele diz assim mas ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda essa versão diz isso vai ser pra pura perda pura perda sabe queridos nós temos entendido a verdade do que é colocar o nosso coração no Senhor colocar as nossas finanças no Senhor a gente tem entendido sabe por quê? porque Deus tem suprido de uma forma tão maravilhosa nós temos recebido testemunhos tão poderosos do que Deus tem feito em pessoas e para pessoas que tem entendido essa verdade sabe pessoas que realmente tem colocado a sua vida e investir no reino é porque de verdade preste atenção no que eu vou dizer pra vocês o seu dinheiro aqui se eu diz minha oferta não está sustentando a vida boa de um pastor não está sustentando a vida boa de alguém mas seu dinheiro aqui está sendo investido no reino no crescimento e na expansão do reino sabe queridos esse mês que passou agora setembro foram tantas famílias assistidas de todas as formas nós estamos tendo aqui atendimentos psicológicos temos atendimentos jurídicos temos tantas coisas funcionando aqui tantas outras para acontecer sabe por quê? porque as portas estão abertas gente e nós somos uma igreja que abençoa essa cidade o que dois ligaram até se ela ligaram no céu dois concordou já está bom mas eu queria mais mas seguinte essa é a igreja mais generosa dessa cidade nós somos e nós vamos continuar sendo sabe por quê? porque não vai faltar na tua mão não vai faltar na tua vida acredite nisso aquele que dá semente ao que semeia vai suprir você em todas as suas necessidades e não só para necessidade mas eu creio naquele que supre e naquele que transborda em nome de Jesus amém? vamos ofertar e dizimar ao Senhor atrás de você tem um envelope como esse pegue ele agora as crianças de 1 a 12 anos também se já não saíram acho que eu estou meio atrasado mas podem sair pode sair aqui pela minha direita à sua esquerda lá no fundo precisar de ajuda os nossos voluntários estão aí podem ajudar a levar as crianças lá tá bom? e queridos você vai ver no nosso telão aí essas são as contas dessa igreja né? a qualquer momento você pode fazer seu dismo e a sua oferta através de qualquer uma delas e o nosso pix pix da igreja é financeiro arroba lagoinha braganca ponto com financeiro arroba lagoinha braganca ponto com e também para facilitar porque hoje a gente não anda mais com dinheiro no bolso ou quase não né? nós temos as maquininhas é só você levantar a sua mão e os nossos voluntários vão até você mas ó agora é aquela hora da alegria em nome de Jesus meu Senhor Jesus hoje vocês estão com cara de terça-feira né? cadê a alegria gente? glória a Deus então vamos vamos adorar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas porque Deus ama quem dá com alegria em nome de Jesus agora é hora desse lobo e essa onça sair do seu bolso em nome de Jesus vamos adorar o Senhor prepare o seu melhor e ao Senhor em nome de Jesus Pai eu sei tua presença acrescenta paz não há espaço para confusão Pai então pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração se a tua presença só traz alegria tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força se a tua presença só traz alegria tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força Pai eu sei tua presença acrescenta paz não há espaço para confusão Pai então Pai então pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração se a tua presença se a tua presença só traz alegria tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força toda alegria é a minha força se a tua presença se a tua presença só traz alegria tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força se a tua presença só traz alegria tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força se a tua presença só traz alegria tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força tua alegria é a minha força